Eles deixaram pelo caminho os gigantes do futebol como Bayern, Chelsea, Milan e até o poderoso Barcelona. Agora é hora da grande final e os dois melhores times da Europa são do mesmo país e da mesma cidade. Real Madrid e Atlético de Madrid, uma decisão inédita, imprevisível e 100% espanhola. Sábado 15 para as 4 da tarde, Liga dos Campeões da Europa. Começa o jogo. Tem alguém com potencial aí para decidir o jogo, Mauro? Silvio Luiz, meu voto para melhor do jogo vai ser o Gert Bale. Até porque se a partida não estiver legal, joga a bola para ele que ele sai correndo e faz a diferença. Um jogador saço. É, não tem nem o que discutir, né? Quem faz o gol, quem mete a bola na rede, sempre se destaca na partida. Chegou junto, conseguiu roubar a bola. Gameiro mostra que não é só atacante, veio ajudar aqui atrás na defesa. No futebol e na vida é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o jogo todo, mas também tentou... Tentou o passe por cobertura. Hum, se a bola tivesse passado, seria uma grande chance. A tentativa era boa, né? O passe é que foi errado pelo meio. Arriscou para a meta. O goleirão ficou aliviado porque essa bola saiu. É desse lance que o estádio faz... Gente, uma jogada sensacional. Que belo contra a Gop. Eles não mereciam perder essa chance. Uma chance já foi perdida. O caminho é por aí. Cabe. Saúl. Vem o passe. Uma boa chance por ali. Juanfran manda um cruzamento para o baixo. Colocou a bola na frente. Esta é uma boa chance para o contra-ataque. É só organizar. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Gameiro resolveu abrir o jogo. Grande chance para finalizar. Que defesaça do goleiro. O grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Meu Deus. Gol. O Atlético de Madrid mexeu no placar. 1 a 0. Com a vantagem no placar. Jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Benzema. Que espetáculo. Mandou a bomba. Espetacular, Ronaldo. Eles estavam atrás do placar. Buscaram. O futebol tem disso. Mal deu tempo de celebrar o gol. E já levou um empate. Ele tenta encontrar alguém para receber. Modric. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Gabi. Está com o adversário marcando forte. Bem pertinho. Juanfran. Jogada pela lateral. Tentou achar espaço ali na ponta. Camero. Camero. Mandou a bola para o ataque. Modric. Mandou a bola para o lado direito. O Atlético de Madrid. Usando toda a sua força aérea hoje. E ela é bem forte. Difícil você fazer uma bateria antiaérea contra um time como esse. Chuveira, levanta uma coisa boa. É grande. Cook. Que belo lançamento. O Atlético de Madrid. Pepe. Modric. Ezemar. Tentou ali por entre os adversários. Ronaldo Cruza. O juiz aponta o centro. Acabou o primeiro tempo. Melhor lembrar o final da primeira etapa do que o início. Procurando opções para o passe. Griezmann. A metida de bola. Agora, Camero. Pegou o rebote do goleiro. Gol. Esse foi para esfriar de vez o adversário. Que beleza. O goleiro soltou a bola. O goleirão, se não dá para encaixar, pelo menos, sei lá, joga para escanteio, né? Eles agora ganham. Mandou a bomba. O cara fez tudo direitinho para não ficar impedido. Opa! Que belo lançamento. Tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Saúl. Vai tentar achar alguém lá na área. Ele tenta encontrar alguém para receber. Carvajal. Fez o lançamento para frente. Enzema abriu tudo na direita. Enzema abriu tudo na direita. Outro ataque precioso. Os caras jogaram fora. Cooke vai mandar a bola direto para o ataque. Cabe. Mandou a bola para frente. Cabe. Faz um novo lançamento. Carvajal. Deu uma bela recuperada de bola. Opa! Quem vai pegar essa bola aí? Continha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Tentou a bola enfiada. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Maurão? Acompanha o relator caríssimo, Milton Leite. Bola enfiada entre a marcação. Cooke. O goleirão mandou lá para frente. Está pintando aí um contra-ataque. É só saber organizar. Recebeu a bola. Ele deu um chute forte para frente. Está tudo fechado por ali. Tem que jogar pelas pontas. O Carvajal lançou para frente. Saúl vai tentar levar o time para o ataque, hein? Passe para frente. Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? Espetáculo de lançamento, hein? Lá vem a Portima. Subiu! Os mil sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo. Querendo mais gol. Que espetáculo de lançamento. O técnico precisa puxar as orelhas às chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Foi falta. E o juiz está confirmando. Modric resolveu abrir o jogo. Mandou ali para o meio da confusão. Pelo menos vai deixar o jogo um pouquinho mais interessante. Um jogo complicado como esse, sim. Apita o árbitro. Fim de jogo. Nós vamos para uma emocionante disputa de pênaltis. Quando ninguém quer ganhar... Pelo menos vai bater o primeiro. Pegou! Pelo menos que defesaça! O goleiro também tem antevisão de craque. Ele imaginou o que o batedor ia fazer e foi muito bem na bola. Só faltou o batedor aparecer com um cartaz indicando onde é que ele ia bater a bola. Mas é o que não tira o mérito do goleiro, né? Bale vai bater o segundo pênalti. O goleiro caiu do lado certo, mas não conseguiu segurar esta palada. Torres é o segundo a cobrar. O cobrador fez uma grande defesa. Acertando essa penalidade máxima, a equipe fica dois gols à frente. A um passo da vitória. E o goleiro ficou plantado ali. Parecia uma estátua. Complicou a vida do adversário. Agora são dois gols de vantagem. Bateu com precisão e confiança. Vamos ver se ele marca e consegue acalmar o grupo. Olha aí, a direita do goleiro. Ampliou o marcador das cobranças. Agora a responsabilidade é toda dele. Se perder, acabou. Momentos de muita angústia enquanto o Brasil. Vivo na disputa. Clássico é assim. Não tem zebra, mas tem favorito. Mas às vezes o favorito não consegue fazer o seu jogo, porque outra equipe corre e joga mais. E foi o que aconteceu. Obrigado. Obrigado.